Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu resolvi compartilhar com vocês o vlog do meu dia. Hoje eu vou fazer um monte de coisa, hoje é sábado e dia de sábado é um dia que eu não trabalho, então acumula tudo para o sábado para fazer as coisas que eu preciso fazer. Então, hoje é meio-dia, eu já fiz tanta coisa hoje, gente, eu resolvi começar a compartilhar com vocês esse meu vlog do dia de hoje. Hoje eu vou cortar meu cabelo, vou mostrar para vocês aí como que está o meu cabelo e eu vou cortar e vocês vão ver, vou mostrar para vocês. Eu vou na Marechal também, que a Marechal é um centro comercial aqui em São Bernardo, onde eu moro e eu vou comprar algumas coisas e eu vou mostrar aqui para vocês também, tá bom? Eu pretendo comprar uma calça, uma blusa de frio, um casaco, vamos ver o que eu vou fazer por lá e eu vou mostrando aqui para vocês. Então vamos lá, eu vou chamar meu Uber que eu já estou em cima da hora, porque eu agendei meu cabelo para 1h30 da tarde, então vou ver se eu consigo ir lá rapidinho e voltar e recortar o cabelo e eu vou mostrando aqui para vocês. Enquanto eu vou mostrando para vocês, gente, esse meu vlog, compartilhando com vocês esse meu vlog do meu dia de hoje, esse sábado, lotado de coisa para fazer. Se inscreve no canal aí embaixo e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais e deixa seu gostei embaixo para mim também, tá bom? Então é isso, gente, o meu look de hoje para ir fazer minhas coisas do que eu preciso fazer neste sábado, bem lotado, bem cheio. Então é isso, coloquei essa calça jeans, esse tênis branco que já anda sozinho, já vai piscando sozinho e essa jaquetinha e essa camisa por baixo, porque está um meio pequeno aqui. Então vamos lá que eu estou em cima da hora atrasada. Gente, eu acabei de chegar da Marechal, comprei minhas coisas correndo, uma correria, gente, por causa do cabelo, né, que eu agendei para as 13h30, já são 13h30, cheguei e almocei rapidinho, agora eu vou lá cortar meu cabelo. Eu vou mostrar aqui para vocês as sacolas que eu comprei, passei na Americanas, mostrei um pouquinho para vocês, não deu para mostrar muito lá, porque não está dando, não está podendo provar as roupas nem nada, então eu vou provar com vocês, eu vou mostrar para vocês quando eu chegar do cabelo, tá bom? Olha aqui o que eu comprei. Olha aqui, gente, o que eu comprei, a sacola, a cobririnha na Americanas, comprei uma calça jeans para mim, um casaco, depois eu mostro para vocês direitinho quando eu chegar lá do cabelo, tá bom? E eu vou lá correndo. Gente, cheguei em casa, cortei o cabelo, ai que maravilhoso, olha que eu estou lindo, cortei um chanelzinho, vou mostrar para vocês lá no quarto direitinho como que ficou, mas eu amei. Então, gente, olha como que ficou o cabelo, ai ficou lindo, eu amei, eu amo esse corte. Da outra vez, quando eu cortei, gente, eu tinha cortado aqui, maiorzinho, né, e agora eu cortei mais um pouquinho curto, eu amei, cortei chanel mesmo, chanelzinho básico, deixa eu virar atrás para mostrar para vocês. Olha, gente, como que ficou atrás. Aqui ele só está seco com a escova, ele não está com chapinha, eu vou fazer a chapinha dele para deixar ele emborcadinho para dentro, sabe? Que eu acho bonitinho quando ele fica para dentro, o chanelzinho para dentro, mas eu amei, nossa, estava precisando cortar esse cabelo. Gente, agora eu vou compartilhar com vocês as compras que eu fiz, não foram muitas comprinhas, foram só algumas comprinhas, eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Gente, eu não fiz tantas comprinhas assim, eu só comprei uma calça para mim, uma blusa de frio, e o frio está chegando, gente, então a gente tem que começar a se preparar, né, para algumas peças que a gente não tem de frio, que eu não tinha, e comprei só um casaco, mas eu pretendo comprar mais e eu vou mostrar aqui para vocês no decorrer desses vídeos, desses vlogs, e hoje eu vou mostrar para vocês o que eu comprei, tá? Na Azul Jeans, que é uma loja de calças, uma marca de calças que tem aqui na Marechal, que eu acho muito boas as calças dela, as calças deles de qualidade e com preço muito bom também, muito bacana. Vou mostrar para vocês, comprei essa calça jeans base cama, que eu estava precisando, gente, número 38, eu sou número 36, gente, como eu já compartilhei com vocês aqui, mas calça skinny, principalmente essa skinny que eu comprei, eu gosto de comprar um número maior para ficar bem confortável, sabe, para não marcar tanto o corpo, então eu comprei a 38 mesmo, eu vou vestir, vou mostrar aqui para vocês como que ela ficou no meu corpo, tá? E voltando aqui, gente, para as comprinhas, eu passei na Cacau Show e comprei esse pão de mel, que eu comprei para experimentar, eu nunca tinha comprado esse pão de mel aqui da Cacau Show e eu resolvi comprar para experimentar, vai ser uma delícia de doce de leite, hein? Ah, eu esqueci de falar para vocês quanto que eu paguei nessa calça, né? Eu paguei 89, deixa eu pegar a notinha dela, eu paguei, eu paguei, gente, nessa calça 89,99, 90 reais, tá aqui a notinha, então vamos lá para as próximas comprinhas, daí, gente, eu passei na Americanas, eu mostrei para vocês aí um pouquinho quando eu estava na Americanas, na loja das Americanas, aí, gente, a gente estava com vontade de comer o dilly pins, essas balinhas dilly pins, lá no Americanas é muito bom para comprar chocolate diferentes e doces diferentes, né? Então, a gente estava procurando, procurando e nunca achava e daí eu achei lá na Americanas esse pacotão aqui de 700 gramas, essa bala dilly pins, que é uma delícia, que é muito gostosa, mas, gente, eu vou fracionar, né? Para a gente não exagerar e toda vez que eu for comer, que eu for comer um pouquinho dessa bala, eu peso, como eu já compartilhei aqui com vocês em outros vlogs, eu faço a minha dieta flexível, então a dieta flexível você pode trocar algumas coisas e comer alguma coisa que você goste, por exemplo, eu vou comer essa bala, 30 gramas, por exemplo, dessa bala, eu vou pesar e ela vai dar mais ou menos 100 calorias, então eu consigo encaixar na minha dieta, sabe? Então, é uma técnica estratégica muito boa, a dieta flexível, com contagem de macros, que é muito legal, então dá para você comer algumas besteirinhas quando você tiver à vontade, não é sempre, mas de vez em quando, quando você tiver à vontade, como o alfajor, que eu mostrei para vocês agora há pouco, e a bala também, sempre quando for comer, pesar e encaixar na dieta, que dá super certo. Aí, gente, na Americanas também, a sacola da Americanas, na Americanas, além dessas balas, eu comprei umas toalhas que eu estava precisando, estava precisando de umas toalhas, eu comprei três toalhas dessas aqui, foi R$22,00 essas toalhas, e um tecido muito gostoso, e ela seca super bem, sabe? Ela é grande, por isso que eu gostei dela, eu comprei, é dessa marca Santista, eu já tinha outras toalhas dessa marca, e ela é bem grandona, e ela é bem felpuda, sabe? Então eu comprei três, três toalhas dessas, também tem a promoção, cheguei logo três. Aí daí, depois que eu saí da Americanas, eu passei na Padron, que é uma perfumaria que tem aqui em São Bernardo, não só aqui em São Bernardo, mas eu acho que é uma rede de perfumarias que tem aqui em São Bernardo, eu passei lá e comprei, que eu estava super a fim de testar, esse Liso Mágico da Eico, eu já compartilhei com vocês aqui, que eu comprei dois produtos da Eico, da Eico, que eu nunca tinha, Eico, que eu nunca tinha testado nada dessa marca, e eu comprei os dois produtos que eu mostrei pra vocês, e eu compartilhei a resenha dele, desses produtos aqui no canal, e eu super gostei dessa marca, e eu resolvi comprar o Liso Mágico deles, que é o Liso Mágico Profissional, Liso Mágico sem parabéns, sem petrolato, sem sal, e ele tem doze benefícios. Eu vou testar esse produto e vou compartilhar com vocês a minha resenha com ele, tá? Ele tem uma proposta bem interessante, vou compartilhar com vocês em breve. Aí daí, gente, pra finalizar essas comprinhas que eu fiz, eu comprei uma trend coat, uma blusa de frio cinza, que eu estava super a fim de comprar, eu comprei no lojão do Brás, uma lojão do Brás que tem aqui em São Bernardo, vou mostrar pra vocês. Eu achei ela super bonitinha, eu achei que foi um super achado, essa trend coat, eu paguei nela R$89,00. Olha como ela é linda, eu vou provar e vou mostrar pra vocês, eu vou provar lá no corpo, vou mostrar pra vocês, mas ela é linda, o tecido dela é bem gostoso, eu não sei que tecido é esse, mas é estilo terninho, sabe? E fica bem bonito, ele é um tecido bem estruturado, bem durinho, que era isso mesmo que eu tava procurando, eu tava procurando, na verdade, por um casaco mais, é, sobretudo, mas eu não achei cinza do jeito que eu queria, eu achei essa trend coat aqui, que super serviu, e eu vou provar e eu vou mostrar pra vocês aqui, tá bom? Ai, gente, tá tudo jogado aqui, não reparem essa cola no chão, mas assim que ficou a calça, ó, a calça ficou perfeita, eu amo as calças das unidinhas, ficou perfeita, muito, muito boa, olha. Só não gostei do trend coat, gente, por isso que é ruim agora, hoje em dia, comprar roupa, né, porque a gente não pode testar, roupa não pode provar, então eu achava que ele ia ficar um pouquinho maior, só queria comprar esse trend coat porque ele ficasse um pouquinho maior, assim, sabe? Mais ou menos aqui, abaixo do quadril, mas ele ficou muito curto, eu achei que ficou curto, não gostei. Vou ter que voltar lá pra trocar. Ele é bonito, quentinho, mas não era assim que eu queria, então eu vou trocar, e quando eu trocar, se até eu trocar não tiver colocado esse vídeo no ar, eu mostro pra vocês por qual peça eu troquei, tá bom? Então é assim que ficou a calça maravilhosa, eu sabia que essa calcinha ia ficar boa, porque já comprei calça dessa marca e desse estilo lá nessa loja, e é super confortável, super boa, sabe? Um dia bem confortável, bem gostosinho mesmo, e ela não marca muito, eu não gosto de calça, é... calça skinny, que marca muito, e ela não marca, ela fica super confortável no corpo, por isso que eu gosto também de pegar um número maior. Então é assim, gente, agora eu vou fazer chapinha no meu cabelo e vou mostrando aqui pra vocês. Antes de fazer chapinha, eu vou tomar um banho, depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês, eu fazendo a chapinha e compartilhando com vocês. Talvez hoje, talvez hoje, se der tempo, eu vou fazer as minhas unhas, que estão precisadas, e eu vou mostrando aqui pra vocês, tá bom? Vamos lá. Prontinho, gente, já mostrei pra vocês as minhas comprinhas de hoje, essa correria de hoje. Agora eu vou passar chapinha no meu cabelo, ele tá bonito, gente, eu gostei dele assim, mas eu sempre faço chapinha, né, pra durar mais. Lá eu só, a moça lá cortou, só cortou e secou, né? Não foi chapinha. E agora eu vou fazer uma chapinha nele e eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Prontinho, gente, terminei de fazer a chapinha bem rapidinho, rapidinho eu fiz. O cabelo tá muito bom, eu amei esse corte, cheirãozinho. Comenta aqui abaixo o que vocês acharam, gente, eu amei. Deixa eu virar atrás pra mostrar pra vocês direitinho ele, com a chapinha e tudo mais. Agora, gente, eu vou criar coragem, criar vergonha da meia cara pra fazer essas unhas, ó. Vou pintar com o vermelhinho básico, eu vou fazer minhas unhas e depois eu venho mostrar pra vocês como que ficou, tá bom? Gente, eu resolvi, eu tô tão cansada. Eu tirei o esmalte das unhas, já tirei e limpei as unhas, só que eu resolvi e decidi que eu não vou fazer minhas unhas hoje. Tô muito cansada. Vou descansar. Acho que eu fiz bastante coisa hoje. São 7 e 10 da noite e agora vou descansar, gente. Eu vou finalizar esse vlog por aqui. Eu espero de coração que vocês tenham gostado da minha partida com vocês aqui, desse meu dia, desse meu sábado, tá bom? Eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Gente, vim direto do futuro pra dar o feedback pra vocês sobre a troca do casaco que eu comprei, que eu mostrei pra vocês nas comprinhas que eu fiz e eu não achei, gente, casaco parecido, nem achei um que eu gostasse, sabe? Aí eu resolvi trocar por outras peças mesmo, aí eu peguei essa capa cinza, né, tipo cardigan que eu amei e eu coloquei lá pra provar com a calça, ficou muito lindo. E agora eu acabei de chegar e tomar um banho, coloquei uma roupinha bem confortável e eu tô provando aqui pra mostrar pra vocês essas peças que eu troquei. Então eu amei esse cardigan, gente. Eu gostei demais dele. Ele foi... Eu vou deixar o preço aqui na tela, mas eu acho que ele foi R$35,00. Muito legal. Agora eu vou mostrar pra vocês as outras camisetas que eu comprei, né? Eu comprei três camisetas de manga longa, tipo segunda pele, sabe? Pra usar, porque agora tá chegando o frio, então a gente vai... Vou precisar bastante dessas camisetinhas, então eu resolvi trocar por elas mesmo e depois eu compro o casaco. Vou ver se eu acho algum por aí que eu goste. Então deixa eu mostrar pra vocês as camisetas. Aí, gente, uma das camisetas é essa daqui, que é uma camiseta segunda pele canelada, gente, bem linda. Gente, a segunda peça foi essa camiseta aqui de manga longa também. É a segunda pele, né? Pra gente usar nesse friozinho que tá chegando. Eu peguei três dessa, como eu já falei pra vocês. Essa daqui custou R$27,00. E olha, eu aproximei aqui pra mostrar pra vocês como é lindo esse azul, gente. Um azul royal, bico, bem bonito. Eu amei. E a próxima camiseta a gente fez essa daqui, também segunda pele. Bem quentinha. Ela é igual, da mesma marca daquela azul royal que eu peguei. Uma graça, gente. Eu amei. Então todas essas peças foram trocas, né? A moça somou lá e fiz a troca. Então é isso, gente.